A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, participa hoje da última sessão antes de se aposentar compulsoriamente. Ela será substituída no cargo por Luiz Roberto Barroso, em cerimônia marcada para amanhã, mas Lula ainda não escolheu quem vai ficar com a vaga dela. Mais tarde, o STF, que derrubou o marco temporal das terras indígenas, volta a se reunir para decidir como serão aplicadas as regras. No Congresso Nacional, a expectativa é que uma proposta que restabeleça a tese seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Texto já passou na Câmara sobre essa quarta-feira movimentada em Brasília. João Pedro Melo por aqui, trazendo todos os detalhes, terno e gravata devidamente paramentado. Bom dia, Jatapê. Oi, Carlinha. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, uma quarta-feira cheia, como costuma ser aqui na capital do país. A gente vai ter aí, depois de quase 12 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber comandando hoje a última sessão como presidente da corte, lembrando que ela se aposenta oficialmente na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Antes disso, amanhã ela passa a presidência ao ministro Roberto Barroso, uma cerimônia que está marcada também para 3 horas da tarde. A expectativa é de que hoje os ministros analisem ainda o finalzinho das questões do marco temporal, essa tese que foi invalidada pela corte por 9 votos a 2 na semana passada, mas que, segundo Alexandre de Moraes, precisa que alguns detalhes sejam definidos. E a expectativa é de que os ministros definam esses detalhes hoje. Também devem ser definidas aí as regras que vão ser seguidas aí pela justiça, né, para todos os casos sobre demarcação de terras indígenas. A gente destaca ainda o seguinte, que a ministra Rosa Weber, como se aposenta na segunda-feira, nesse período, até a noite de domingo, pode apresentar votos ainda naqueles julgamentos que ocorrem em plenário virtual. Além disso, pode também proferir decisões até a noite de domingo, lembrando que na segunda-feira ela não faz mais parte do Supremo Tribunal Federal. Os votos dela continuam valendo, mesmo depois da aposentadoria, e isso significa dizer o seguinte, que quem vai suceder, a ministra, pode não votar em algum julgamento, caso essas questões sejam adiadas. Ontem, a ministra se despediu também do Conselho Nacional de Justiça, ela que era presidente, se emocionou durante as homenagens, disse que estava bastante chorosa, né, estava muito emocionada de fato, e que normalmente as lágrimas teimavam em escorrer para dentro, mas que nessa última semana isso não estava acontecendo, ela não estava conseguindo controlar as emoções. Fato é que essa substituição de Rosa Weber tem gerado muita pressão no presidente Lula, né, ele ainda não escolheu o nome que vai assumir essa cadeira no Supremo Tribunal Federal, tem sido pressionado para escolher uma candidata negra, uma candidata mulher, mas disse que raça e gênero não farão parte da escolha. Hoje o Supremo tem duas mulheres, contando inclusive com a ministra Carmen Lúcia, e outros nove homens. Nos bastidores o nome que ganha mais força é o de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, seguido por Jorge Messias, advogado-geral da União. Lembrando, Lula vai decidir essa questão na segunda quinzena de outubro, depois da cirurgia que vai fazer na sexta-feira, a cirurgia no quadril, para colocar uma prótese ali na cabeça do fêmur, diante da situação de artrose que ele vem sofrendo aí nos últimos meses. Perfeito, JP, vamos seguir aqui, porque tem muitos assuntos ainda em Brasília, mais tarde a gente volta a conversar ao vivo. Bom trabalho, um abraço. Fechado, um beijo, tchau, tchau. Valeu.